Vou me apoiar. Não podes? Obrigado. 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 Você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Интересно кушать яблочко? Хрустит? Хрустит. 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 Сидеть. Сидеть. Теперь попробуем грейпфрутика чуть-чуть. Не будешь грейпфрута? Ну что, ну на, попробуй, попробуй, не бойся. Странный, скажи, Гору. Гору, лежать. 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 Гор, лежать. Не хочешь лежать, не? И грейпфрут не. Да. Ммм. Ну, грейпфрут, вроде, не самый сладкий. Хочешь? Ну на, попробуй, не бойся. Консистенция непонятна. Гору. 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 E aí Eu gostaria que ele gostaria mais de comer. Então, o rei é um fruto, mas o rei é um fruto. Mas o rei também é um fruto. Reefrut não é mais saudável Ele é muito saudável Beleza. 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 o que é bom? 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 e aí e aí e aí que você está me enjuvando? ele está me enjuvando a sua comida o que é bom? o que é bom? o que é bom? o que é bom? vcem pivet vcm piveta dá عolk ela vai ele question nós por together Obrigado. Obrigado. Obrigado.